Então, neste momento, com a autoridade que me é otorgada diante de Deus e diante das testemunhas que aqui estão, eu vos considero marido e mulher. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento, bem devagar, outra vez. Eu tive que fugir, eu tive que correr, pra não me entregar as loucuras que me levam até você. Fazem esquecer que eu não posso chorar. Olhem bem no fundo dos meus olhos e sintam a emoção. Sou cheio de falhas, mas eu tô pronto, pronto pra consertar cada uma delas, porque eu quero viver o resto da minha vida contigo. Não tem vida sem o dono da vida, e sem o dono da vida eu não tenho vida sem tu. Vou te amar, te amo muito, te amo muito, muito, muito. Se você não entenda essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Amém.